Qual avaliação você faz do 31º Seminário Internacional da ABDTIC? Para nós da ABDTIC o resultado foi excelente, nós estamos bastante satisfeitos com a qualidade das discussões que nós tivemos aqui, com a diversidade de assuntos, nós tivemos a oportunidade de discutir questões relacionadas à internet, à privacidade, tivemos a oportunidade de ouvir palestrantes internacionais nos contando como a questão da privacidade foi tratada na União Europeia, como é tratada aqui na Argentina, isso é essencial nesse momento em que o Brasil está discutindo um PL de dados pessoais, também tivemos a oportunidade de discutir as novas políticas de telecomunicações que o Ministério pretende implementar, autonomia decisória da Anatel, internet das coisas, convergência entre telecomunicações e conteúdo, enfim, foi um debate muito rico, além das sempre presentes questões tributárias, claro, que nunca passam despercebidas, acho que em termos de assunto e de conteúdo o seminário foi bastante rico, foi um momento excelente de reflexão, de troca de informações, de compartilhamento de ideias. Diante de tantas mudanças, não somente tecnológicas, mas também nessa discussão sobre mudanças de legislação no setor, como o direito se coloca? O profissional do direito tem que estar sempre atento e tem que estar sempre aberto às inovações, além de entender a lei, a gente precisa entender o produto que o nosso cliente pretende oferecer, e isso é uma vertente que a gente sempre procura ter presente aqui nos seminários da ABDTIC, trazer pessoas de indústria para que eles possam expor os produtos e nós como advogados possamos analisar como que o nosso marco legal, como que a nossa legislação atende aquilo que a indústria quer fazer, o que precisa ser alterado para que se possa fazer aquilo com segurança jurídica, sem prejuízo à inovação e com o menor custo de transação possível.